Pra você decorar sua árvore de Natal com muito charme, aprenda agora a fazer bolinhas com adesivo colorido. Eliane Tanella está aqui com a gente. Bem-vinda, Lê. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Vamos já entrar nesse clima de Natal que está chegando. Não é? Até fazer as decorações, a gente tem que começar... Já estamos até atrasadas, né, Rô? Porque a gente começa final de outubro, meio de outubro, a gente já começa Natal. A meio por hora, né? É isso aí. Qual que você vai desenhar hoje? Então, hoje, você viu, a gente trouxe aí essa coisa do adesivo colorido, né? Uma coisa bem legal, bem lúdica, bem versátil. Eu acho que, eu falo que é uma brincadeira fazer adesivo, né, colorido. Coloca a criança pra fazer. Tudo, ó. Minha neta ficou me ajudando a fazer, sabia? Tem seis anos. Seis anos? Bora lá, porque... Então, não tem... Olha, vamos fazer o seguinte, no final da apresentação, você vai levar pro Miguelzinho. É, ele vai gostar. Vai, vai levar, vou dar pra ele de presente. O que nós vamos precisar? Então... É um acetato, não? É assim, não. O acetato, ele gruda e não desgruda nunca mais. Então, a gente usa uma placa de PVC mesmo e a gente é própria da técnica, né? Tá. E a gente vai usar a parte lisa. Ah, tá. Porque é aqui que a gente vai trabalhar em cima da placa. Certo. E vai secar o adesivo e a gente vai retirar e colar ele onde a gente quiser. Pode colocar no vidro? Pode, no vidro. Até a Sarinha pegou um vidrinho aqui. E no vidro, no espelho, no azulejo. Sabe o box do banheiro? Dá pra você fazer, tipo, um monte de peixinho, colar em tudo e ficar na brincadeira ali. Muito bom. Né? Bem legal. Vamos lá. Vamos começar? Você vai desenhar a bota? Então, eu trouxe uma botinha, ó. Essa botinha é um desenho que eu peguei na internet, né? Aqueles gratuitos que a gente não pode pegar da amiguinha, né? Que desenhou. Mas aí a gente pega, são vários gratuitos lá. É só pegar, imprimir, ó. Eu uso até papel reciclado. E aí a gente vai colocar... Eu peguei essa botinha, olha que belezinha. A gente vai colocar o desenho aqui embaixo dessa placa de PVC em color, né? Certo. E a gente vai copiar ela com o primeiro contorno preto. Então, a gente vai pegar aqui o contorno que é preto, do adesivo, ó. E vai copiar, ó. Eu falo que a gente faz como se fosse literalmente uma brincadeira e brincando como se fosse uma caneta. Mas não é uma caneta, é um tubo, é um frasco de tinta. Então, a gente vai aqui copiar esse desenho. É muito simples de fazer, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aí, gente, de adesivo, foi feito exatamente dessa forma, tá? Você copia literalmente o seu desenho, ó. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você faz rápido. Mas é, como é que eu falo? É treino, né? Quantos anos a gente faz? A gente vai fazendo todo dia. E aí chega uma hora que você domina a técnica. E a mesma coisa vocês aí em casa. Tenho certeza que vocês vão fazer direitinho, ó. Olha. Vai apertando. Só acompanhar o risco, ó. Copiei todo. Ó, até vou tirar aquele do ladinho pra mostrar. Ele vai criar esse relevo, né? Pra gente poder brincar agora com as cores. Ó lá. Brincar com essas cores agora do adesivo colorido. Bom, feito isso, a gente vai pegar agora. Tá. E vai brincar de colorir. Porém, a gente tem que esperar isso aqui secar. Ele leva mais ou menos uns 20 minutos. É rápido. É rápido. Ele vai secar, ele vai ficar todo opaco, vai ficar pronto. Claro que você já trouxe um aí adiantado. Trouxe um adiantadinho, ó. Sequinho, tá vendo? Fica bem legalzinho. Você trouxe bastante coisa, hein? Trouxe. Vamos empurrar um pouquinho pra você ter mais espaço. Vamos. Pra gente usar a câmera de cima também. Vamos. Agora nós vamos colorir. Vamos colorir. Aí a gente vai brincar agora de colorir, ó. Aqui eu vou usar o vermelho, ó. Ó. E aí você vai aplicando, ó. Hoje a gente... Eu vou ficar de olho no tempo, porque da última vez que eu vim aqui, eu falei... Rogério, quantos minutos você tem? Ele falou, já acabou. Eu, ah! Aí eu falei, não, hoje nós vamos fazer rapidez aqui, ó. Pra mostrar que a gente tá, ó. Ó, tô preenchendo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer essa parte aqui vermelhinha também, ó. Sobe o som, sobe o som. Muito simples, ó. Dá tempo de colorir hoje. Clima de Natal. Não, não, é a música de Natal. Então é Natal. Cadê? Aí, ó. Clipe. É esse, aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ah! Ai, Rogério. Rogério, e o mais legal... E o mais legal desse kit aqui é que eu mensurei... Peguei um dia, eu falei, deu a louca. Eu falei, não, eu quero saber quantos adesivos um kit todo faz. Quantos? Deu mais de 125 adesivos desse tamanho de 5 por 8. É mesmo? Foi, então. Você imagina, Rogério. Rende, né? Rende, porque, ó, você tá usando... Dá pra fazer muito trabalho. Olha, você vai ver como o Miguelzinho vai adorar. Dá pra fazer muito, muito. Imagina isso aqui, ó. É só preencher desse... Pondo pra vender depois. Deixa eu preencher um. Bora, preencher pra você ver, ó. Um verde. Um verde. É, bota aí. Aqui. Olha lá. Ô, Rogério, eu tinha esquecido que você é canhoto. Eu sou canhoto. Tinha esquecido desse detalhe. Olha lá, tá vendo como é fácil? Só apertar, aperta o tubo, olha lá. Pode apertar. Isso, aperta. Lá, viu? Como é fácil? Nossa. Olha que tiquinho que vai. Pouquinho. Por isso que dá mais de 120. Onde mais vai verde? Onde você quiser. É, bora lá. Aqui, ó, vamos pôr aqui. Ó, agora vamos pôr esse azulzinho, belezinha, aqui, ó. E vamos brincando de colorir. Gente, isso pra criançada, eu vi minha neta, ela fez direitinho. E as crianças gostam de fazer. Amam, amam, ó. Tá vendo que eu tô abrindo todas aqui, tô brincando. Você pode criar o desenho que quiser. Sabe o que é legal? A criança pode desenhar. Isso. E depois você faz o... Isso. E ela fez o próprio desenho dela que ela fez. Olha só que legal. Eternizar o desenho dela pra vida inteira. Exato. Ó, o legal do adesivo colorido é que tem muitas sacadas hoje. Nos prédios lá em São Paulo, né? Nos centros hoje. Tem muito prédio que tem aquelas sacadas que fecha. Faz o fechamento da sacada. Meu, aquilo é maravilhoso pra encher de adesivo. Tipo, né? Você vai... A mãe vai amar. E eu também, porque eu vou... Manda foto, hein? Isso. Eu quero ver foto desse monte de adesivinho, ó. Olha só que legal. Que bonito. Aí, olha, eu vou fazer... Dou uma batidinha, porque ele dá uma uniformizada, ó. Ele acomoda, ele uniformiza todo o produto, né? Certo. Vou deixar ele secando 12 horas. Tá. Ah, é demorado. É, mas você faz de manhã, a noite tá seco. Quanto tempo? Faz a noite, no dia seguinte tá seco. Quanto tempo? Ele tá rindo, porque a gente gravou um tempo atrás. Quanto tempo? 12 horas. E ele brincava com isso. Bom, feito isso, 12 horas depois... A gente já trouxe um aqui, ó. Vai soltar isso aqui? Vai. Agora você só puxa. Você vai puxar ele aí de baixo, ó. Olha só que legal. Você vai retirar ele. Tá soltando. Aí, Rogério, força. Aí, olha lá. Estou brincando. Olha lá, olha lá. Aí. Sai facinho, viu, gente? Faz super fácil, ó. Sai facinho, ó. Olha que interessante. Olha que lindo que ficou, Rogério. Aí ele já é um adesivo. E o legal é que ele é transparente. Ele lembra um vitral. É. Por isso que é legal colar ele no vidro, ó. No espelho. Ó. Aí eu umedeço um paninho. Aqui são essas bolinhas de acrílico. É. Aqui eu trouxe um paninho com álcool. Eu faço aqui, ó. Eu passo pra tirar todas as impurezas, né? Que ficou. E venho aqui e colo ele direto. Só colar? Não precisa passar nada? Só colar, não. Porque ele é autocolante. Não precisa passar cola? Não, ó. Eu vou passar aqui agora, ó lá. Você tá colando. O álcool foi só pra limpar. Foi só pra limpar, ó. Ele umedece aqui, ó. Limpa tudo. Eu até trouxe mais alguns aqui. Deixa eu só pegar aqui do ladinho. Já tá pronto, gente. Ó. E esse daqui? Olha esse bonequinho de neve aqui, ó. Vou tirar ele daqui. E aí ele fica fixo aqui? Ó. Vou tirar o bonequinho. Fica lá. Eu vou tirar o bonequinho de neve. Onde que eu tô aqui na câmera? Aí eu piso. Ó. Vou tirar o bonequinho de neve, ó. Venho aqui e colo ele. Você vai dar um tubinho desse preto aqui pro Rafa fazer o desenho pra garrafa dele, ó. Top. Pra sua garrafa, Rafa. Pode ser. É pra sua garrafa. Nossa garrafa. Olha que lindo que fica, gente. Olha lá ele desenha. Olha como ele desenha bem. Olha, meu. Já pensou ele fazer com essa técnica? Nossa, Rafa, tô pressionada. Não é legal? Não, você já vai ganhar uma aqui, ó. É ele, ó. É o desenho dele, ó. Ó. Vou te dar. Vou te dar a final já do meu programa e vai levar. Vai fazer o dele. Olha aí, ó. Já ganhou, já, tá? O dele, aí, pra você unir, depois eu te ensino, tá? Você tem que ligar ele aí com o adesivo incolor. Pronto. E aí, olha, Rogério, você... Você fez tudo isso aqui? Fiz, ó. E aqui é no vidro. Olha no vidro. Vamos fazer no vidro. Olha, pega aí um petitinho. Vamos pegar... Olha aqui, ó. Olha o carneirinho. Qual? Sou o carneirinho... Ó. Esse aqui, ó. Tem uma musiquinha que fala isso. Eu conheço. Eu conheço. É. Eu conheço. O menininho canta. Olha o que eu fiz, ó. Ah, você? Olha o que eu fiz, ó. Ele fala assim, sou o Cordeirinho Jesus, é meu pastor. Ah, sim. Aquela musiquinha, então, ó. O Cordeirinho aqui, ó. Cordeirinho, ó. Vim aqui no vidro, ó. No vidro também cola. E esse aqui tem uma diferença. Vocês estão vendo que tem glitter? Ó, vocês estão vendo que tem glitter? O que eu fiz? Eu deixei, enquanto ele estava molhado, aqui usei o branco, tá, gente? Enquanto ele estava molhado, eu vim aqui, ó. Furei aqui, ó. A tampinha do glitter, fiz que nem um saleirinho. Aí eu vim aqui e joguei. Só pulverizou. Gostou? Parabéns. Adorei. Estamos passando. Gente, 120 adesivos. Com esse kit. Mais, com esse kit. Eu já vou passar o telefone da vitrine da Ternal. Vocês gostaram, gente? Agora vamos pôr aqui. Ah, detalhe. Essas bolinhas, olha só que legal. Mais uma ideia para colocar na árvore. Você pode colocar um bombom, um chocolatinho, algum docinho aqui dentro. Um presente, né? E colocar lá na árvore, ó. E colocar e deixar as crianças depois para pegar. Estamos passando seus contatos e agora eu vou falar desse kit. Li, muito obrigada, tá? Ah, eu que agradeço. Beijo grande. Beijo grande.